Fala galera, hoje eu vou estar passando para vocês aqui um choro do grande mestre Valdir Azevedo Eu indico esse choro para quem está iniciando nos solos, no chorinho, tá certo? No final desse vídeo eu vou estar explicando bem lentamente o chorinho Então vamos lá, chama sentido Valdir Azevedo Tá em Ré menor 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 Então galera, vamos lá Chorinho sentido, está em Ré menor Tá certo? Tem muito arpejo nesse choro Então vamos lá, então ele começa aqui Diminuta de Ré Diminuta de Ré Tá certo? Sem a corda de cima, só nessas três Aí ele vai subir, aí ele vai subir, diminuta Aí volta novamente Tem uma frase aqui, tem uma frase aqui, que é isso aqui Tá certo? Você volta no choro de novo Aí você vai para Ré maior, tá certo? Quando chegar em Ré maior, vou até passar o telefone mais para cá Você vai arpejar o Ré, você vai arpejar o Ré, você vai arpejar o Ré, a cifra do choro é isso aqui Quando voltar, tá certo? Quando voltar, tá certo? Depois do Ré, ele não vai fazer o Fá sustenido, o sétimo, ele vai fazer um si bem mal Se bem mal menor Ré Aí volta novamente no choro Diminuta Aí para finalizar Tá certo? Tá certo? É isso galera Bom treino a vocês Um abraço